Como mostrar uma foto na planilha do Excel toda vez que eu passo o mouse sobre uma célula específica? Então, se você tiver uma planilha com vários produtos, com nome de funcionários, nome de clientes, ou qualquer outra coisa que seja, e você gostaria de automatizar essa planilha e deixá-la mais bonitona, mais interativa, toda vez que você passa o mouse por cima, você consegue colocar uma foto para te mostrar exatamente o que esse produto, o que essa coisa representa. Aí pode ser a foto que você quiser, não precisa ser igual ao que eu estou fazendo aqui. Para a gente fazer, é bem simples, você vai clicar, por exemplo, na célula que você quer inserir a imagem, botão direito do mouse, e aí você vai vir aqui, nova anotação. Aqui vai aparecer geralmente o seu nome escrito aqui dentro, então o que você pode fazer? Selecionar tudo e deletar, e aí você vai clicar com o botão direito do mouse na borda desse comentário, botão direito na borda, e aí você vai vir aqui, formatar comentário. Existem várias opções de formatação aqui dentro. A gente vai escolher cores e linhas. Na cor, eu vou clicar e vou vir em efeito de preenchimento. E aqui dentro eu vou clicar em imagem e selecionar imagem. Quando você clicar em selecionar imagem, o Excel vai abrir aqui para você várias opções. E aqui é bem importante, por quê? A primeira opção, você consegue utilizar um arquivo do seu computador, que você já tem salvo aí dentro do seu computador. Na opção 2, você consegue utilizar uma foto da internet. Então você consegue utilizar e acessar a internet e pesquisar a foto que você quiser. E a terceira opção, você consegue acessar o seu OneDrive. Eu vou ficar com a primeira opção, porque eu já tenho todas as fotos que eu preciso dos meus produtos, salvas aqui no meu computador. Então eu vou clicar de um arquivo. Aí o Excel vai abrir para mim as pastas que eu tenho aqui no computador, os arquivos. E eu vou selecionar a foto que eu preciso usar. Nesse caso, eu vou utilizar essa primeira foto aqui, ó. Café Premium, 1kg. Selecionei. E aí é só clicar aqui em inserir. E aqui agora a gente já consegue ver que a foto já está aparecendo certinha para mim. A foto que eu selecionei. Aqui também dá para a gente ver no comentário. Caso você não queira que, por exemplo, você tenha uma foto que ela é em pé. E aí você não queira que ela fique distorcida devido ao tamanho da caixinha que mostra a foto. Por exemplo, se estiver muito pequena, vai ficar distorcida a imagem. Você pode clicar aqui, ó. Fixar taxa de proporção. Aí você vai clicar aqui no OK. OK de novo. E aí você consegue ver que a imagem, mesmo que a caixinha seja muito pequena ou muito grande, a imagem em si não vai sofrer distorção. Ela não vai ficar achatada ou nem nada do tipo. Deixa eu aumentar mais um pouquinho aqui essa caixinha, ó. Porque aí fica mais fácil de ver. Legal. Então é assim que a gente consegue inserir imagens, ó, na nossa planilha do Excel. E aqui eu já tenho várias imagens inseridas, né, como vocês podem ver. Agora uma outra coisa que dá para a gente fazer no Excel que é muito legal é inserir fotos dentro de uma célula. Igual eu tenho aqui, ó. Tá, mas e daí? Qual que é o benefício? Por que eu quero inserir fotos dentro de uma célula no Excel? O benefício é o seguinte. Essas fotos realmente fazem parte da planilha. Então, por exemplo, aqui eu tenho a lista do meu estoque com todos os produtos. Se eu vier aqui, por exemplo, em outra planilha e fazer uma função PROC V, por exemplo, e eu escolhi um outro produto, a creatina, eu posso escolher o café em grãos premium, por exemplo. Dá para ver que a foto do produto é atualizada aqui. Ou seja, eu consigo fazer um PROC V, olha que legal. PROC V buscar uma imagem, uma foto, ao invés do PROC V apenas buscar textos e números. Então, a gente consegue fazer PROC V com fotos no Excel. Se você quiser saber como que dá para fazer esse PROC V com fotos no Excel, eu vou deixar um vídeo 100% grátis aqui na descrição para você assistir. Igual esse daqui. E esse PROC V com fotos, com imagens, a gente consegue fazer agora porque é uma atualização recente do Excel. Então, é legal você saber como fazer porque aí você já consegue aplicar no seu dia a dia, na prática. Beleza? Obrigado, pessoal, por assistir esse vídeo aqui. E até amanhã, porque todo dia tem vídeo novo. Ah, já deixa eu aproveitar e te fazer um convite mais do que especial. Clica no link da descrição e vem aprender mais sobre Excel comigo no curso completo de Excel. E mesmo que você não saiba nada sobre Excel, você vai aprender desde o absoluto zero até o avançado. E além de vários bônus exclusivos, como por exemplo, bônus de Power BI, onde você vai aprender desde o zero até o seu primeiro dashboard, você tem direito, você tem acesso ao certificado de conclusão. Então, clica aí no link da descrição e vem aprender mais sobre Excel comigo no curso completo de Excel com certificado de conclusão.